O Botafogo vence o Internacional e fica a 1 ponto do título do Brasileirão. O Botafogo venceu o Internacional por 1 a 0 no Beira Rio, nesta quarta-feira, e se aproximou muito do título do Brasileirão, precisando apenas de um empate na última rodada para conquistar a taça. A equipe carioca abriu o placar com o golaço de Savarino no início do jogo e seguraram o ímpeto dos gaúchos para sair de Porto Alegre com a vitória importantíssima. O Botafogo foi a 76 pontos com a vitória sobre o Internacional e está a 1 ponto do título do Campeonato Brasileiro. Com a vitória do Palmeiras de virada sobre o Cruzeiro, a disputa pela taça do Brasileirão está em aberto até a última rodada. A equipe paulista chegou a 73 pontos. O Botafogo será o campeão brasileiro caso vença o empate com o São Paulo no domingo, no Newton Santos, última rodada da competição. O Palmeiras enfrentará o Fluminense no Allianz Parque, precisando da vitória e de uma derrota do Botafogo. O Internacional se manteve na quarta posição e não alcança mais o Flamengo, terceiro colocado da competição. Depois de conquistar a Libertadores no sábado, o Botafogo começou o jogo com fome de quem quer conquistar o Brasileirão já nesta quarta-feira. O golaço de Savarino, aos cinco minutos, abriu o placar para o Glorioso no Beira-Rio, em uma jogada ensaiada e em escanteio. O Botafogo abaixou as linhas de marcação e foi pressionado pela Internacional até o fim do jogo. Os colorados comandaram as ações do jogo até o fim. Foram muitas chances pelo alto, de cabeça, desperdiçadas, mas veio dos pés de Ener-Valência a melhor chance do empate. O equatoriano carimbou a trave de Gatito Fernandes. No segundo tempo, o Internacional seguiu em cima do Botafogo, que cansou, mas soube se defender e aguentar a pressão colorada. Gatito brilhou mais de uma vez, com intervenções providenciais, principalmente em uma finalização de Borré, na qual o goleiro paraguaio fechou o ângulo do colombiano. O Internacional voltou a perder no Beira-Rio depois de quase cinco meses. A última derrota colorada no estádio havia sido no dia 10 de julho para o Juventude na Copa do Brasil. No Brasileirão, o último revés havia sido contra o Vasco no dia 7 de julho. Ídolo do Botafogo, Gatito Fernandes, foi o destaque da partida, além do golaço de Savarino. O goleiro paraguaio não atuava no Brasileirão desde a terceira rodada, mas soube substituir John, suspenso. À altura, Gatito fechou o gol do Botafogo e garantiu a vitória alvinegra. Quando ele não pôde fazer nada, a trave apareceu para impedir o empate do Internacional. O Botafogo encerra o Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no Newton Santos, no domingo, às 16h. O Clube Carioca precisa de apenas um empate para conquistar o título brasileiro. O Internacional visita o Fortaleza na Arena Castelão, no mesmo horário.